Se você pretende saber quem sou Eu posso lhe dizer Nem me levando Na estrada de santos E você vai me conhecer Você vai falar que eu não gosto nem mesmo Eu não me levando Só a velocidade Ele está junto a mim Falando sozinho E no meu caminho E me levar cada vez menor Eu preciso me ajudar E o vapor da vida Eu vivo muito só Se a casa não é rua Eu me lembro do meu mundo Eu me sou mais fruto Todos os meus segundos Tão uma chuva Eu me lembro do que Deus respira as ruas Na Itália dos Santos O que eu tento me esquecer O amor que eu tive Vivi pelo espelho A ciência se vendeu Mas o amor que eu perdi Eu novamente me encontrei Você vai ficar Eu antes de ver Eu não acho o que vocês gostam Ou eu queria usar tu E eu Eu não quero ver mais o que vai Eu não quero ver mais o que vai Vai estar no Santos, onde eu tento esquecer O amor contigo, que me perde o tempo Na diferença se perdeu Vai estar no meu dia novamente E com a área As ruas se acabam Na estrada de todos, eu não vou mais passar Não, não, não vou mais passar Mas nada de todos, as ruas se acabam Eu não vou mais passar Não, 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 não Nada de todos, as ruas se acabam Aplausos Ando em botões, já não sei mais o que é certo Como vou saber o que eu vou fazer Que tudo a meio eu me diria me cober Será que tudo que eu gosto é ilegal É embora o esc Darwin Arruindo o ferdinho, tem que ver o fio Fus abrangado e até desconfiado Procura dar jeito de ter um pé no chão Mas essa coisa tem de missão, de tão Tudo não propõe, só razão que eu sou de ferro Tudo não está, mas não posso mudar Que mundo tenho eu, mentira do meu Será que é tudo que eu vou ter, então é isso Que eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter Uma noite quente, sujeira e desculpa Tu bebeu a sua vida, de frente e fuma Mas a noite alguém anda, polícia, tudo naquela manhã Então, se você já mandou, eu vou ter, eu vou ter Será que tudo que eu possa ir até fora, ignorar ou engordar? Será que tudo que eu possa ir até fora, ignorar ou engordar? Será que tudo que eu possa ir até fora, ignorar ou engordar? Legenda por Sônia Ruberti